Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o radar tirou a foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do amigo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça E me abraço no convencível, segura minha mão Até o radar tirou a foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Alô Pedro, alô Camila Esse estrela, o árvore, te damos junto Alô Davi, alô Fanzi Cadê minha Olímpia Alô Davi, alô Fanzi Alô Davi, alô Fanzi Alô Davi, alô Fanzi Alô Davi, alô Fanzi Obrigado.